Fala bebedores do suco de cevada, bem vindos a mais um episódio do Dr. Cerveja Hoje a gente vai mostrar como fazer a propagação forçada no mesmo dia da abraçagem Então a gente está fermentando uma viena, ela já está fermentando A gente fez a abraçagem no sábado, hoje é segunda-feira à noite E eu tinha um pacote de bebedura para fermentar um pouco mais de 20 litros de cerveja Então eu fiz uma propagação forçada, vocês vão acompanhar o passo a passo Lá no final eu volto para explicar o que você precisa fazer para que isso dê certo Vou mostrar um pouquinho da fermentação e a gente encerra o vídeo aí Um abraço e até já Isso aí pessoal, então a gente vai começar o nosso sistema aqui de propagação forçada Eu já separei aqui 3 litros de mousse E como que vai ser esse sistema? Eu vou colocar 100ml de mousse aqui agora e vou esperar ele esfriar Um pouquinho mais de 100ml, 200ml, vou esperar ele esfriar Esse mousse aqui está com mais ou menos 1045ml, vou colocar um pouquinho de água Para ele ficar com 1030ml, quando ele esfriar, estiver mais ou menos aí a 22, 25 graus Eu vou entrar com a levedura, com a 34,70ml De meia e meia hora eu vou entrar com 100ml na mesma temperatura E a gente vai fazer isso até entrar com os 3 litros Vai dar um pouquinho mais de 3 litros Porque eu vou diluir um pouco e a gente vai fazer essa propagação forçada Usar um pacote para fermentar aqueles 23, 24 litros ali mais ou menos Eu aprendi essa técnica aqui com um amigo lá do Rio Grande do Sul O nome dele é Narte, cara que manja muito Tem várias medalhas em concurso cervejeiro aí, tanto profissional quanto caseiro E a gente vai aplicar essa técnica aqui da propagação forçada Espero que vocês apliquem aí porque ganha muito tempo A gente está no meio da fervura Quando a gente estiver mais ou menos na temperatura de inóculo Daqui umas 5, 6 horas A gente vai ter a propagação suficiente para fazer o inóculo Sem ter um underpeating aqui, beleza? Vamos lá então Isso é galera, a gente entrou então com os 200ml Eu entrei com um pouquinho de água Eu já coloquei o stir plate para girar Porque ele está aerando aqui Então é importante fazer uma aeração bem vigorosa Eu não vou usar oxigênio 100% Porque eu quero que todo mundo tenha acesso a essa técnica aqui Porque eu achei ela muito legal Então a gente está aerando bem agora E está quase na temperatura Daqui a pouco eu vou inocular E vou começar a marcar o tempo De meia e meia hora eu vou entrar com 100ml Com um moço de densidade de 1.030 E a gente vai fazer isso durante 5, 6 horas E ao final disso a gente inocula essa levedura Que ela vai estar com o pit rate correto Para fermentar a nossa viena lager Que a gente está abraçando aqui Então aí gente, acabei de inocular a levedura aqui agora Vou aumentar um pouquinho a velocidade Para ela hidratar bem Ela está com muito oxigênio incorporado ali Agora a gente vai começar o tempo Para fazer as adições do moço de 1.030 Eu vou começar fazendo de 10 em 10 minutos Quando ele chegar mais ou menos em 1 litro Eu vou para meia e meia hora Podem notar que a fermentação já está bem forte Aqui é uma levedura lager Ela está aqui há umas 3 horas mais ou menos Eu já fiz várias adições de moço Então vou adicionar mais um pouquinho agora A fermentação está muito forte Vou aproximar Dá para ver aqui, bem forte Agora a gente mantém isso aqui mais um pouquinho Daqui a pouco eu entro com mais um pouquinho de moço Vamos para a última adição Já está aqui há umas 4, 5 horas Vou deixar aqui mais 1 hora, 1 hora e meia mais ou menos E depois eu já posso colocar na geladeira Para ele equalizar a temperatura com o moço E no colar Já está feita a propagação forçada Beleza galera? Isso aí então galera Recapitulando o que a gente fez Nós pegamos o nosso Whirling Whirling de 5 litros Colocamos 200 ml mais ou menos de moço Temperatura ambiente E deixamos ele girando com o Stir Plate No agitador magnético Por uns 20, 25 minutos mais ou menos Para ele aerar bastante Uma vez feito isso A gente inoculou a levedura E o moço a 1.030, tá? Eu peguei o moço da própria Viena e diluí A nossa Viena estava com 1.048 Eu peguei esse moço e diluí Para 1.030 E fui colocando de 100 em 100 ml A cada meia hora Eu fiz isso até chegar no volume de 2 litros De 2 a 3 litros mais ou menos Então foram muitas vezes Por quê? A cada adição dessa Eu estou entrando com mais comida para a levedura Então tem mais nutrientes Tem mais açúcar E ela tende a propagar mais rápido Pelo que eu tenho notado A nossa fermentação está tão vigorosa Quanto as fermentações Que nós utilizamos a propagação normal Que é de vários estetes Lógico que se a gente for fazer um volume muito grande Não dá para fazer esse tipo de propagação forçada no mesmo dia Mas para quem faz 20 a 30 litros Dá para fazer Dá super certo E você vai economizar uma grana de levedura E vai economizar tempo também Isso aí então, galera A técnica que a gente aplicou aqui Foi ensinada por um amigo nosso lá do Rio Grande do Sul O nome dele é Narte O cara é uma fera em cerveja artesanal Já ganhou mais de 10 medalhas em concurso cervejeiro Então vale a pena a gente escutar O que um cara desse quer nos ensinar Então muito obrigado, Narte Por ter nos ensinado a técnica Eu apliquei e estou gostando do resultado Então vale muito a pena Que você aprenda essa técnica E repliquei também Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa Com o episódio de hoje Curta os nossos vídeos Se inscreva no canal Aperte o sininho para ficar por dentro das notificações A gente se vê por aí Um grande abraço